A Academia foi fundada em 2004. Estamos em Braga há 16 anos. Começámos com um espaço muito pequeno, não sabíamos o que isto eventualmente iria dar, porque isto acima de tudo é um hobby. A Academia foi formada porque havia 4 pessoas, 2 dançarinos e 2 dançarinas, que de certa forma os pais queriam apoiar no desenvolvimento da dança. Fizemos um pacto com a Sociedade Ferrarmónica Alunos da Polo em Lisboa. Temos a parceria com eles e as coisas foram andando e evoluindo, de certa forma às vezes muito rapidamente. Pronto. Entretanto, o espaço lá em baixo, que era na velocidade por perto da Grundig, era bastante pequeno, só tínhamos praticamente uma sala. e em 2010 tivemos necessidade de outras instalações e viemos aqui preparar isto que já estava mais ou menos montado. Fizemos os melhoramentos que nós achámos que era necessário e pronto. Neste momento esta Academia tem 3 salas. até Março passado as coisas andaram sempre muito bem. Chegámos a ter 500 alunos, 450 de média. Pronto. Chegámos a Março, ao dia 10 tivemos que encerrar por causa do Covid. Tivemos 4 meses parados, portanto, Março, Abril e Maio parados, portanto, 3 meses e reabremos no dia 8 de Junho porque já foi permitido que isso pudesse acontecer. Pronto. É evidente que neste momento estamos aqui a fazer aulas de dança sem pai, não há qualquer contacto, porque não é permitido que haja contacto na dança. Pronto. Cada aluno, que vocês puderam verificar, tem um espaço de 9 metros quadrados, são quadrados marcados no chão, com 3x3, onde fazem a aprendizagem das danças, dos ritmos que estão a aprender naquele espaço. Pronto. Todos os circuitos estão previamente determinados, desde a entrada à saída, tem que entrar e sair com máscara e durante a aula em si. É facultativo. Portanto, a Direção Social de Saúde deu essa facilidade no seguimento do exercício físico, não é? Porque também, de certa forma, nos ginásios também é possível. Portanto, os alunos neste momento fazem lá dentro quase a totalidade, sem máscara. Portanto, a Direção Social de Saúde foi muito complicada. Complicada porquê? Essencialmente, porque isto vindo de cotas mensais dos alunos, e se os alunos não têm algo, logicamente não têm que pagar cotas. Portanto, pronto. Foi muito complicado. Não tivemos apoios rigorosamente nenhum, nem do próprio Segurinho. Tivemos uma pequena redução nos seguros. Cada aluno é obrigatório ter um seguro de assentos pessoais. Tivemos aqui 25% de redução, mas, de resto, mais ninguém nos apoiou. Foi muito complicado estes meses todos, as despesas fixas bastante grandes. Mas, felizmente, conseguimos. Reabrimos no dia 8 de junho, trabalhámos de 8 até 31 de julho. Conseguimos ter, em média, 130 alunos por semana, que foi muito bom. Reabrimos na segunda-feira passada. E, felizmente, já estávamos com mais 100, à volta dos 130 alunos, a fazer aulas semanais. O que é bastante bom. Isto é assim, não estava, muito honestamente, este crescimento não estava tanto. Eu pensei que as coisas que, sim senhora, fossem crescer, que as pessoas têm necessidade de viver, não é? Porque eu também tive bastante tempo em casa, não totalmente fechado, mas notei que não é fácil. Porque não é fácil, porque basta a gente estar proibido, entre aspas, de fazer certas coisas, que é complicado, não é? Pronto, as pessoas agora estão a ver, foi a primeira semana, espero que isto cresça, que vai crescer, de certeza absoluta. E, pronto, vamos ver. Melhores dias virão. Melhores dias virão. E, pessoalmente, os mais velhos, nota-se isso. Ainda há bastante receio. Os mais novos já não há tanto. Nós temos alunos destes três anos, e se falarmos até aos 18, 20 anos, que é a maior faixa etária neste momento a fazer aulas. Pronto, eles têm os cuidados que têm, procuramos ser rigorosos, os próprios professores, mesmo na entrada e saída das aulas, procuram manter sempre a mesma forma mais correta deles entrarem e saírem, e as coisas estão bem. Como lhe disse, os adultos, pronto, é mais complicado, são mais receiosos, não aparecem tanto, mas, pronto, temos de nos adaptar a esta realidade. Sim, sim, há uma quebra, uma quebra dos adultos, ao menos os adultos a fazer aulas deste momento. Eu quero crer se as situações não piorarem. É evidente que estamos num afanso de crescimento de Covid, mas eu quero crer que as coisas não vão chegar a um ponto de retorno. Temos de ter os nossos cuidados. Felizmente, até a data que nós tenhamos conhecimento, não temos nenhum caso de Covid, nem de aluno, nem de familiar. Espero que isso continue. Neste momento não estão previstas competições a curto prazo. Nós já tivemos mais participação em campeonatos. Aí, até 2018, nós tivemos muita participação. Nesta altura, temos pouca. Umas coisas estão, portanto, não está programado rigorosamente de competição nenhuma. Portanto, isto funciona muito à base do social. Então, os alunos vêm para aqui para aprender. É lógico que quando as pessoas aprendem, também querem mostrar aos pais, aos pais, aos familiares, o que é que andam aqui a fazer. Nós, para tal, fazemos sempre, todos os anos, em julho, fazemos uma gala, que é a Gala Apolo Braga. O ano passado realizou-se. Foi a Gala Apolo Braga 2019. Este ano não se realizou porque não havia possibilidade para tal. Não nos posso dizer que, em média, temos 500 lugares ocupados sempre, lutas a lutada, e mais 400, 500 alunos a fazer distribuições. Isso é muito bom, é muito interessante. Este ano, 2020, não houve essa possibilidade. Acredito que não vai acontecer nada este ano. Esperamos que 2021, que é coisa que seja feita de outra forma. Pois, isto é sim. Isto está muito tudo num incógnito muito grande. É evidente que já se vê certos espetáculos, já se vê uma outra situação. Não sei. Eu, muito honestamente, até dezembro, não acredito que vamos poder e que vamos fazer o que quer que seja. A partir de Janeiro, pá, vamos ver o que é que isto pode dar. Isto é assim. Nós temos, esta quantidade de alunos todos, conforme acabei de dizer, temos 17 modalidades, com 16 professores. é muita gente. É muita gente, muitos professores a querer mostrar o seu profissionalismo. As pessoas gostam de trabalhar connosco, porque, felizmente, conseguimos apresentar um bom trabalho e conseguimos criar uma empatia muito boa com os alunos. Isto é quase como uma família. As pessoas cá entram dificilmente sem. É evidente que há alunos, por vezes, que sentem que não têm tanta facilidade na aprendizagem e depois desanimam um pouco. Mas estamos cá nós, direcção, e eu, como presidente da associação, procuro sempre incentivar o aluno e porque não dá esta, vamos tentar aquela. Nós temos um pé direito e um pé esquerdo, mas às vezes parece que temos dois direitos e dois esquerdos. O grau de dificuldade, às vezes, é grande. Mas, pronto, as pessoas também não podem desanimar. As pessoas vêm para cá, vêm para aprender. As escolas existem. A escola de dança existe para ensinar dança. O resto das outras escolas é para formar pessoas. Por isso, nós aqui procuramos fazer um bom trabalho.